E entrou no segundo dia o julgamento dos acusados da chacina que aconteceu na penitenciária de Serra Azul em 2011. Eles podem pegar mais de 150 anos de prisão. O júri popular começou ontem no fórum de Ribeirão e a expectativa é de que a sentença seja dada ainda na tarde de hoje. Pela manhã falaram os advogados de defesa.